É proibido fumar Nem bobeiro pode apagar Eu pego uma garota e canto uma canção E nela dou um beijo com empolgação Do beijo se faísca e a turma toda grita Vamos com o fogo pegar Que o fogo pode pegar Nem bobeiro pode apagar Vejo que eu dei nela assim Nem bobeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Sem nem ser de ano, um contente e feliz Nunca respeitando o aviso que eu fiz E nem vou proibido fumar É proibido fumar Tchau Tchau Tchau